O gigante que vem me assombrar Não é novo e nem grande Se encontra em todo lugar Sua presença ou a sorte O gigante que vem me assombrar Seus olhos me paralisam Iluminam a noite E não importa se eu tento escapar Eles sabem meu nome Venha meu amigo se aconchegar Cumpra seu destino e venha ao meu lar Onde está, onde estará Na manga ou paz Pra tez musa O gigante que vem me assombrar Venha meu amigo se aconchegar Cumpra seu destino e venha ao meu lar Onde estar, onde estará Na manga ou paz Pra tez musa O gigante que vem me assombrar